A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode dançar, se na verdade eu gostar, já era, o ingresso é seu, fechado? É Chico! Você vai cantar Chico? O negócio vai pra cima e ela vem... Chico, você tem brilho dos olhos... Você vai cantar Chico e ver seu forró? Hello, my name is Liz, what's your name, man? Cantando inglês, thank you! É uma foto? Rebellation, tem? Rebellation? Where are you from? Você é do Barroso! Só do Pirango! Pirão! Vai no chão! Vai, mulher, sem misericórdia! Vai! Vem, senhora! Não sabe quem é? Joga aí, senhor! Vai! Oi, menino! Beijo! Olha aí, gente! Tchê! Vem cá, Joelma! Vem cá, Joelma! Vem beber no mesmo, gata! Eu tô aqui com a Joelma posturada em calça do som, Joelma! Vou tá te esperando aqui no forno! O que é isso aqui, hein? Tem esquilo, não é não! Joga tudo, Joelma! Sem medo, Joelma! Joga tudo! Olha quem é a próxima! Chegue! Chegou o seu momento! Venha! Vai no chão, bebê! Vai no chão! Vai no chão! Aculha! 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 Vai! Vai no chão! Vou subir pra cabeça dela, irmão! Oi, minha filha! Oi! Tô valendo um pé de coco! Sério! Sério? Você não foi mulher? Ô, minha filha! Se você... Só o quê? Só valendo dinheiro! Só dinheiro? Menina, achei que ela era inocente! Não vai ficar de pé! Só isso, menina! Só isso, menina! Deixa de correr! Segura! Segura! Essa música é difícil pra ela! Escolhe outra! Boa essa cabeça, bebê! Vai no chão, é? Vai no chão, bebê! Vai no chão, bebê! Vai no chão, bebê! É essa? Vai no chão, bebê! Dela que é essa! Subiu pra cabeça! Vai, galera! Te preparo, hein? Vou mandar pro Leão Santana, hein? Tá com medo de quê? Faz o teu nome! Vai no chão, bebê! Vai no chão, bebê! Vai, Maraíza! Vai! Abre, Maraíza! Cida dica, menina! Joga! Vai no chão, bebê! Vai no chão, bebê! Vai no chão, bebê! Eu acho que é esse que promete! Diga seu nome! Pamela Leite! Pamela Leite, hein? Não é fraca não, menina! Não passaremos mais fome, meu amor! O que são? Vai juntando! Solta o som, bebê! Tem bebê da vontade! Vai, Pamela! Porque o gravo tá batendo! Vai! Vai! A rabia tá balançando! Vai no chão, bebê! Vai no chão, bebê! Vai no chão, bebê! É! Vai! Eu tô me entregando! Vai! Sai daí, minha filha! Agora é você! Pra Santana Amado! Vai lançando numa loja de quebra, me pula! Vai! Vai! Eu vou rolar a mão de quebra! É, não, mulher! Pera lá, mãe! Oh, Jesus! Vai! Vai! Joga tudo! Vai! Vai! Vai no chão, bebê! Vai no chão, bebê! Vai no chão, bate vip! Cara número dois! Número um! Número dois! Número um! O coqueiro! Eu sou mais estudante Estudante? É só estudar assim Coisa boa O senhor tá gostando, né? O senhor é cantando The Fever, né? Você bem sabe Que eu não te pratei Mas me raja O dia a dia Que a chuva tá As estudantes amam As estudantes fazem tudo Será que vai prestar depois, meu Deus? Se esse azeite estiver na mesa Vem cá, estudante Pega esse azeite, menino Cê tá correndo Pega esse azeite e corre Eu gosto, eu gosto Que meu cuidador fez já é isso Vai, meu pai Você pensa, né, cara? Elas se uniam, meu Deus Elas tão olhando postas Tá brincando Olha Menino Calma, aqui tá tirando Vai, né? Me diz Arregaça Planta pra meu meu Me ajude Me diga para Demais pra gente, né? Que toma remédio controlado Como ela é estudante A Pamela já estudou, né? Já terminou Né, Pamela? Sando É, né, Pamela? Você não tem filha ainda, não É, não Aí a mãe dela Não Não, tantas as duas foram boas Foram Ela, gente Uma semana Lá no sítio No sítio de bem Você não me convida, né? Aqui me dedicando Jogando a bandinha de AS Pra curador de cabeça no povo Tá vendo aí? Meninas, parabéns Você deu pras duas? Pronto, pras duas Sucesso dentro também O cara cantou também, viu? Agora tem Leilão do Azeite Eu gostei do senhor Eu não sei por quê Eu não sei por quê É umidade de comida Eu não sei por quê Eu não sei por quê Eu não sei por quê Vamos lá! Vamos lá!